Porque a gente vai usar essas atividades como avaliações, então a gente precisa que vocês deem uma ajeitada aí na conexão, se é senha, acesso, ver o que é, para poder... Tem algumas que tem que fazer. É, então, algumas sim. Tá, mas tem algumas que dá um problema na área de... Então, isso vai ser um problema. Eu acho que agora vai estar melhor. É isso aí, viu? Eles estão tentando melhorar o sistema. Estou vendo várias pessoas digitando. Vocês podem também abrir o microfone e falar, se quiserem. Isso, já vou falar. Vou falar sobre todas essas questões. O livro... Vamos começar, então, por cada coisa. Como é que o bimestre continua, né? Então, nós precisamos terminar o primeiro bimestre e, para isso, para a próxima semana, eu vou fazer a prova bimestral das duas matérias para vocês, tá? Então, é isso. A pergunta da Gabriela. A gente tem nota do primeiro bimestre? Eu tenho várias notas de vocês. Eu tenho várias redações, o livro, sim, eu fechei. Alguns apresentaram poemas, não todos, né? Então, eu tenho as médias de redação, tudo o que vocês fizeram, eu tenho. Mas nós não tínhamos feito nenhuma avaliação. Então, eu programei a avaliação bimestral para vocês na semana que vem, tanto de literatura como de gramática. E aí, considerando o que vocês estão fazendo em casa, né? E que vocês vão ter uma semana para fazer. Então, o que eu fiz? Um grande banco de dados, de questões. E aí, essas questões vão ser sorteadas aleatoriamente pelo sistema para cada um de vocês. Então, vão ser provas diferentes. E podem ser questões dissertativas, podem ser de verdadeiro ou falso, podem ser de alternativa, né? Vai estar explicado. E aí, vocês têm que seguir o que a questão pede. É, PG no primeiro bimestre, acredito que não mais. Mas no segundo bimestre, sim. No segundo bimestre, a gente vai fazer mesmo. Tempo, Zeca, de segunda até sexta, né? No momento que você entra lá, acho que você começa a fazer, mas quando você finalizar, acabou. Então, você tem que fazer de segunda até sexta. E fazendo a prova, eu sei que vocês estão em casa, que vocês podem consultar o livro. Eu quero evitar mesmo é que vocês fiquem compartilhando as respostas e nem pensem na questão. Dez a duas questões, eu vou deixar. Eu ainda não lembro aqui agora quantas que eu programei. Mas é tipo, eu faço cinquenta questões pro sistema sortear dez pra cada um. Então, é mais ou menos assim, tá? Que eu tô fazendo. Então, cada um vai ter uma prova individual aí na sorte. As questões não vão aparecer em ordem, justamente por causa desse sorteio. Então, pode ser que os últimos assuntos caiam primeiro. Mas aí... Ah, PG vai ser outro esquema. A coordenadora tá pesquisando também, tá? Um esquema diferente aí. Se dá pra fazer ENEM, né? Dá pra fazer PG também em casa. Mas vamos ver. Isso é só no final do segundo bimestre. Então, de língua portuguesa, vocês vão ter praticamente verbo na avaliação. Até essa parte final dos verbos que eu mandei pra essa semana, os irregulares, defectivos, são os que menos vão cair. Porque são... é apenas um detalhe, né? Não são umas... as exceções, tá? A maior parte do que vai cair é aquela primeira parte que nós vimos de verbos, modos. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, conjugação verbal. Então, isso vai estar nessa prova de gramática. Na prova de literatura, também vai cair o conteúdo do bimestre inteiro. Nós já tínhamos terminado antes das férias. Então, cai o romantismo, contexto geral, o esplim baironiano, daí o romantismo europeu, de autoria feminina também, o romantismo em Portugal, com as suas gerações, né? Tudo que a gente viu nesses últimos... nas últimas semanas, antes das férias. Alguma dúvida de língua portuguesa, literatura? Alguém está compartilhando a tela? Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Vocês estão vendo essa imagem compartilhada? Alguém clicou em compartilhar a tela, sem querer? Então, vocês podem... Descompartilhar aí quem é que está compartilhando a tela. Não consigo ver aqui, a imagem está muito pequena. Bom, continuando. O livro, então. A Camille está compartilhando a tela? Camille, para de compartilhar a sua tela. Gente, calma, acontece, tá? Estamos acostumando aqui a mexer. Bom, continuando. Nós terminamos o livro Terra Sonâmbula, eu fiz as médias. E aí, agora nós vamos para o livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Que é esse aqui, ó. Vocês conseguem ver. Minha versão é bem velhinha. Mas ele está em domínio público. Então, eu vou mandar para vocês o link do domínio público. Está aparecendo as suas mensagens de WhatsApp aqui. Acho que agora foi, né? Parou, professora? Parou. Agora sim. Parou? Parou. Acontece, tudo bem. Deixa eu deixar aqui, flutuante. Ok. A conclusão de Terra Sonâmbula, a gente vai fazer nas próximas aulas online. Nós vamos conversar sobre o livro. Não sei se vocês lembram do final da história, se vocês estranharam, o que vocês acharam. Como vocês... O que vocês acharam no fim do livro? A Lia já está olhando o número de páginas do Ateneu? Parece longo, mas não é. Dois capítulos por semana a gente vai fazer. Ele é bem fininho. Ele é um pouco polêmico, né? Ele foi, na época, ele causou muita polêmica. É. Tem uma linguagem mais antiga, porque Terra Sonâmbula era um livro que nós estávamos lendo dos dias de hoje, né? O autor é vivo. O Ateneu é um livro mais antigo, então a linguagem dele é um pouquinho mais, né? Tipo a falência, assim. Começa dia 25 a 29, a gente começa a ler o Ateneu. Tá? Depois das provas bimestrais. E aí eu vou fazer atividade no mesmo esquema, no portal, com uma avaliação, para vocês responderem uma atividade por semana, de dois em dois capítulos. Certo? Eu mudei a sequência dos livros justamente porque o Ateneu está disponível em domínio público. Os outros livros não estão. Estão, eles estão em disputas de direitos autorais, essas coisas. Então vocês teriam que comprar o livro. E aí eu achei que não era um bom momento para pedir para vocês comprarem o livro. Então a gente volta com os outros livros depois. Qual é a história do Ateneu? O Ateneu é um internato. É um menino que vai para um internato masculino. Então acontecem algumas coisas lá que para a época eram bem polêmicas. Ele foi um livro bem criticado na época, condenado e tudo mais. Não é o Ateneu, é o Ateneu. O Ateneu é do Machado de Assis. Tem link, é. Domínio público. Sim, por isso que eu escolhi esse. É o Ateneu de Raul Pompeia. Não o Ateneu. Não o Alienista de Machado de Assis. Os poemas nós tínhamos já apresentado alguns. Então agora eu vou cancelar por enquanto a apresentação. Porque quando a gente grava a aula, vocês sabem que a aula está sendo gravada. O som dos alunos falando sai muito baixo. Então para quem vai assistir a aula depois fica difícil de ouvir. Aí fica difícil de vocês apresentarem os poemas aqui na aula ao vivo. Então por enquanto eu estou deixando de fora. E a quem não apresentou vai apresentar quando a gente voltar. É possível também que a Fulvestre e a Unicamp reduzam os poemas. A Unicamp já refez a lista para este ano no vestibular. Então alguns livros estão sendo reduzidos. Então a gente vai revendo. Depois eu faço uma seleção e a gente continua. Vamos ficar só com o livro e as atividades que a gente já tem. Certo? Alguma dúvida do livro? Ah, sim. A Giovana tinha perguntado se eu corrigi e fechei os pontos. Eu corrigi e fechei os pontos. Só que eu estou vendo como mostrar para vocês sem que cause nenhum constrangimento. Já que aqui as aulas ficam gravadas e públicas. Então eu vou ver se eu consigo publicar as notas no portal. Se a coordenadora autorizar, eu vou publicar lá no portal as notas. E vocês... Acho que eu acho que cada um só vai visualizar as suas próprias notas. Então fica mais tranquilo dessa forma. E eu posso mandar as outras notas também para vocês. Não sei se em PDF o número é 229. O meu escrito aqui, deixa eu ver. Ele aparece como 150. 150 páginas. Mas é fininho. Não é. É tranquilo de ler assim. Só a linguagem que é um pouco antiga. Bom, continuando. Redação, né? A gente precisa voltar a praticar. Então, no dia 25 a 29 também, na semana depois das provas, eu vou colocar uma atividade no portal e essa atividade de redação. Eu vou descrever lá a proposta de redação, mas vocês vão fazê-la no Word. Vocês vão digitar a redação no Word e inserir o arquivo no portal. Assim eu posso corrigir lá dentro e colocar a nota lá dentro também. Eu vou deixar bastante tempo para vocês fazerem com calma e conseguirem colocar. E aí eu peço para vocês digitarem assim bonitinho, como os cuidados que vocês têm quando estão escrevendo. Com acentos, com parágrafo, tudo certinho. Só que assim, a tentação vai ser grande de copiar. Então, eu vou pedir para ninguém copiar a redação pronta da internet. Eu estou com um programa antiplágio instalado aqui no meu computador, por causa dos TCCs. Então, se eu desconfiar que a redação é copiada, eu vou passar. E já vai aparecer. Então, treinem mesmo, de verdade, como se estivessem em sala de aula. Para a gente não perder o ritmo para os vestibulares. A frequência das redações vai ser um pouco menor, porque a gente vai ter que se ajustar. Mas a gente não vai parar de treinar. Então, eu vou deixar uma ou duas semanas, talvez, para vocês fazerem e colocarem. Os temas, eu não sei o quanto vocês estão lendo, mas vão estar relacionados ao coronavírus. Claro. Espera aí. Tá bom.